Eu peço primeiro desculpa por ter chegado atrasado, eu estava numa reunião séria, meia letra de séria, no Ponte, no Reino do Ponte, e atrasei, não sei com o início o que foi, como foi tratar o atamento sobre o Rio da Pé-Curu, tudo é reta da sobrevida da Pé-Curu, mas eu disse que o Pedro falou sobre essa ontem, sobre essa reunião, e eu acredito que dessa vez vá para frente, porque eu disse outro dia em uma reunião que eu chego daqui, que eu já estava cansado de reuniões para a réplica, era só comércio, comércio e na área de ir para frente, e aí também já lembro que o Rio está se acabando dia a dia, e esse Rio, desde a sua nascente até São Luís, muitas das cidades eles abatessam, não é só cachê, não, no Rio, cozinha é a ilha de São Luís, ele hoje é um Rio que a partir de aproximadamente 65% da cidade de São Luís, a partir de 12 Rio, e um outro dia, lembro que eu tinha um amigo meu comédio, para me virar fêmeas, tirou um retrato, mandou para mim, me mostrou a situação que estava ao Rio da Pé-Curu, ele colocou uma mesa até no meio do Rio, sentou e está sentado, como nós quiseres, no meio do Rio da Pé-Curu, para você ver como é que está a situação desse nosso Rio aqui. E aqui eu estou querendo me colocar à disposição, para o que for possível nós continuarmos esse trabalho, o Riacho do Ponte é um dos riachos aqui, de nossa cidade de Caxias, Caxias é aproximadamente aqui, 14 ou 15 rios perentes, e estou quase a partir de outubro e dia de outubro, tem dias que não corre, mas nem doito do reino do Rio. E o Itapé-Curu é um livro que está todo dia, de regalência, todo dia. E o Riacho do Ponte, Riacho do Ponte é porque, antigamente, aqui na cidade de Caxias, o Riacho do Ponte, quem morava no Ponte era rico. Todo mundo que tinha uma casa do Ponte era bem de vida. Pois está o Riacho do Ponte lá, totalmente abandonado, todos os outros jogam lá no Itapé-Curu do Ponte. O Riacho do Ponte, as casas, os próprios, os operários estão fazendo os sistemas de colchona na rede. Na verdade, é aquele Riacho do Abastece, aquele Riacho do Ponte, ele abastece aqui, uma fase de 25 anos. 20% da cidade de Caxias é mais de 30 anos. Ou seja, o outro lado do Rio Itapé-Curu, todo dia em pé, a partir do Riacho do Ponte, que está se acabando. do Rio Itapé-Curu. Então, na vez passada, há dois anos atrás, eu brigando, brigando, o deputado fazer a nossa vida e o que prometeu. Não consegui, principalmente o deitado no Ministério. Razão qual, por exemplo, não foi possível. E uma teoria, agora estou com o projeto pronto. O projeto custa R$ 189 milhões de reais para a rede do Riacho. E eu falei, fui e conversei com o senador Roberto Rocha. Expliquei a situação do Riacho. Depois, eu voltei a ele, o senador, ele disse que já estava trabalhando pronto. Já tinha conseguido mais de 60% do recurso, mas queria que realizassem. Aliás, o projeto, para não perder, para logo em seguida, quando chegou chegando, ele disse que não dava, e para o pedimento que eu disse, quando eu disse a ele, para ele, para ele, para ele, para ele estudar novamente o projeto, porque ele vai estar viviado. Então, para nós motivar o projeto, eu disse para ele, que ele deve estar em 100 milhões de reais, de 900, que eu vou levar aonde o projetista ou a pessoa que fez o projeto, para levar para ele, para levantar ele, porque aquele que deve ter subido pela faixa de 20 milhões, mais ou menos, do projeto. Mas aí não pode deixar que ele reache acabar. De maneira alguma, é a mesma coisa do Rio Itapé-Curu. O Rio Itapé-Curu tem reuniões e mais reuniões, mais fábricas. Mas o ponto de série é mais distribuído, para levar-vos a sério pelo Rio Itapé-Curu. Porque dia a dia, é só promessa, vamos fazer, vamos fazer, e eu já não acreditava mais. Mas eu conversando agora, sobre esse projeto novo do Rio Itapé-Curu, inclusive com o que a gente está aí fora, que acha, não acredita que vai chegar no Rio Itapé, disse para ele ontem, e eu estou aqui para você acreditar, estou falando para nós, gritávamos por isso. Eu não vi que foi tratado na reunião, mas eu tenho certeza de que foi sobre o projeto, sobre a realização do Rio Itapé-Curu, e eu quero que me coloque a atenção em vocês, para tudo que for possível, tudo que eu quero agradecer, eu estarei pronto para ajudar.